O torcedor de vantagens está chegando ao River de uma maneira muito objetiva, de uma maneira a estar dando uma transparência muito grande para o projeto e principalmente facilidade para esse sócio torcedor aderir ao projeto. Ele vai ter um site que já está no ar a partir desse momento, o site é river.torcedordevantagens.com.br e nesse site ele tem a possibilidade de escolher o seu plano de acordo com benefícios e vantagens que são graduados dentro dos planos prata, ouro e diamante. Nós acreditamos que o River está no caminho certo, está tentando se organizar fora de campo, se organizar dentro de campo. Precisamos do torcedor, precisamos que o torcedor entenda que esse momento é de participação dele também. Não adianta transferirmos a responsabilidade de acesso de um time como o River apenas para um pequeno grupo de pessoas. Nós temos que levar para a grande nação riverina. Então o torcedor tem três opções de planos que podem ajudar o River a crescer financeiramente, que crescendo financeiramente tem a capacidade de fazer os investimentos necessários, principalmente no futebol. Ele vai entrar no site do River ou vai entrar no site da Dataclick, já vai entrar no cadastro e vai ter vantagem, vai ter desconto. Já existe uma rede credenciada como foi exposto aqui para desconto. Nós vamos crescer essa rede aqui dentro de Teresina, cadastrando empresas, para que o torcedor possa perceber que ele vai contribuir com o Clube do Coração e ao mesmo tempo terá um retorno. Além do mais, a responsabilidade de poder estar cobrando da diretoria os investimentos necessários para que o River possa a cada dia dar um passo à frente dos demais clubes do Piauí.